Eu que sou filho de um pai teimoso Descobri maravilhado, sou mentiroso Sou feio, desidratado, infiel Bolinha de papel, que nunca vou ser real dormindo Eu descobri como um velho bandido Que já pude estar perdido neste céu De zinco Eu que só tenho essa cabeça grande Penso pouco, falo muito e sigo pra diante Descobri que a velha arca já furou Quem não desembarcou, dançou na transação dormindo E como eu fui o tal velho bandido Eu vou ficar matando rato pra comer Dançando rock pra viver Fazendo samba pra vender Sorrindo Eu que sou filho de um pai teimoso Descobri maravilhado que sou mentiroso Feio, desidratado, infiel Bolinha de papel, que nunca vou ser real dormindo Eu descobri como um velho bandido Que já pude estar perdido neste céu De zinco Eu que só tenho essa cabeça grande Penso pouco, falo muito e sigo pra diante Descobri que a velha arca já furou Quem não desembarcou, dançou na transação dormindo E como eu fui o tal velho bandido Eu vou ficar matando rato pra comer Dançando rock pra viver Fazendo samba pra vender Sorrindo 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 me me e O bavarabe que tirou da cúchilu, vamos imitar Amém.